1, 2, 3, 4! Boa noite, coloque o seu capacete que lá vem pedrado Vamos lá! Pode me esperar que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie Aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Morde, baraná e amendoim Hoje eu tô a fim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita cheirosinho pelo sol E o excesso pra climatizar E o excesso pra climatizar Tudo de bom pra desexpressar A luz é merda Hoje eu tô a fim de caprichar Depois que eu morrer É muita lenha e eu tô a fim de caprichar É que só você me deixa assim E a luz é que é que você me deixa assim É que eu creia É que você me deixa assim É que eu quero tomar É que eu quero tomar Eu quero tomar A gente é um patão depois que eu morrar Oh, não! Quando o sol tá aqui, tudo se pode pra desgraçar Oh, não! Quando o velho é bom, a gente é um patão depois que eu morrar Eu não aguento mais isso Mas eu sei que é preciso Eu tentei ficar, mas eu já tô cansada A gente junta a mesma coisa que nada Mas um dia aí eu tô virada Eu já tô ficando louca Esperando você me ligar Senta a credição que você vai mudar Fala que me ama, mas nem sabe amar Sinceramente, pra mim já deu Se quiser voltar depois, o problema é seu Tá, mas e agora? O que a gente faz? Corre e segue em frente e não olha pra trás Não vou enlouquecer Já te dei muita chance e agora é hora de entender Vai! Você é tão difícil, impossível ficar aqui Eu valho mais do que tudo que você me fez sentir É preciso que é tarde pra ver o que não faz bem Às vezes é chato, mas é necessário que você encheque Então você vai! Oh! 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 Eu não aguento mais isso Mas eu sei que é preciso Eu tentei ficar, mas eu já tô cansada A gente junta a mesma coisa que nada A gente junta a mesma coisa que nada Mas um dia e eu tô pirada E eu já tô ficando louca E esperando você me ligar Senta a credição que você vai mudar Fala que me ama, mas nem sabe amar Sinceramente, pra mim já deu Se quiser voltar depois, o problema é seu Ah, mas e agora? O que a gente faz? Corre e segue em frente e não olha pra trás Não vou enlouquecer Já te dei muita chance e agora é hora de entender Vai! Você é tão difícil Impossível ficar aqui Eu valho mais do que tudo que você me fez sentir Eles dizem que nunca é sage pra ver o que não foi bem As vezes é chato, mas é necessário que você encheque também Vai! Você é tão difícil Impossível ficar aqui Eu valho mais do que tudo que você me fez sentir Eles dizem que nunca é sage pra ver o que não foi bem Não faz bem As vezes é chato, mas é necessário que você encheque também Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL